Rondônia vem recebendo vacinas desde janeiro deste ano. O Estado já contabiliza um total de 937.148 doses com a remessa entregue no fim de semana. Estava prevista a chegada de 21.750 doses da vacina AstraZeneca, mas desembarcaram em solo rondoniense 23.600 doses da Janssen e 17.550 doses da Pfizer. Em relação à entrega da vacina da AstraZeneca, a deputada Mariana Carvalho afirmou que providências já foram tomadas. E que por algum motivo essas da AstraZeneca não chegaram até aqui ao estado de Rondônia, mas elas já estão separadas para vir e já estamos aqui em contato com o Ministério da Saúde para saber qual é o próximo voo que vai estar chegando aqui em Rondônia. De acordo com o coordenador estadual de imunização, essas doses serão distribuídas para as regionais da seguinte forma. Essa distribuição junto às regionais de saúde ficou a regional de Ariquemes, com 6.384 doses, a regional de Giparaná, com 8.220 doses, regional de Cacoal, 3.962 doses, regional de Rolim de Moura, 3.901 doses, regional de Vilhena, 3.676 doses, e a regional de Porto Velho, com 15.007 doses. Dessa vez, o público-alvo a receber o imunizante são trabalhadores das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas, trabalhadores industriais, pessoas de 55 a 59 anos, pessoas em situação de rua, caminhoneiros e trabalhadores aquaviários. Na ocasião, Edilson esclareceu sobre a notícia de ter sido aplicado vacinas vencidas da AstraZeneca. Foi veiculada a situação das vacinas vencidas, contudo, o Estado se pronunciou que não é inverídica a situação, o próprio Ministério da Saúde também se posicionou com relação a esses dados. O que aconteceu foi, foram fichas que estavam represadas há muito tempo, que no momento da alimentação do sistema, acusou uma data muito tardia, e aí ocasionou apresentando a validade da vacina. Mas foi só questão de inserção da ficha mesmo. Tanto que o Ministério da Saúde já está providenciando uma melhoria no sistema, onde que essas fichas tardias que forem inseridas, automaticamente, se ultrapassar o período de validade dele, já vai acusar lá que não é para fazer a inserção dessas fichas, fazer o ajuste.